Está eternizado, na minha memória está eternizado. Infelizmente no Brasil, para muitos, para a grande maioria, para mim também, a coisa só muda depois da medalha. O Cesar Cielo é um exemplo muito maior do que o Daniel Glasser. Afinal de contas, ele é o único nadador, campeão olímpico que o Brasil tem. Então, infelizmente, a coisa só muda depois. E para mim mudou muito. Depois dessa medalha, embora eu ainda, mesmo antes de Sidney, quando eu consegui o meu índice no Mundial de 98 para estar em Sidney 2000, eu me tornei um atleta profissional. Mas depois dessas medalhas, a grandeza foi muito maior, a nível de incentivo, a nível de patrocinador, a nível de espaço na imprensa. Naquele momento, o esporte paralímpico não tinha a grandeza que tem hoje. Não só a nível de conquista, principalmente a nível de divulgação. Então, essas duas medalhas para o esporte paralímpico americanense foi de extremo importância. O meu foi um erro de uma injeção de uma enfermeira 38 anos atrás, quando eu nasci. O esporte paralímpico é um pilar extremamente importante, se não o maior de todos, nessa reformulação da pessoa como cidadão. Eu, na minha infância, eu tinha vergonha de andar mancando, porque eu queria usar o mesmo tênis que meu amigo usava, eu não podia porque eu tinha tal bota ortopédica. Está eternizado. Na minha memória, está eternizado. Eu lembro dos meus Jogos Paralímpicos de 2000 perfeitamente. Estive lá novamente em 2009, aí com o meu filho já crescido, e pude ver uma calçada que foi feita lá, homenageando todos os atletas medalhistas, tanto o Olímpico quanto o Paralímpico. E minha placa, por coincidência, está bem do lado da placa do Ian Thorpe, do Gustavo Borges. Então, é uma calçada da fama muito legal lá, e que está eternizada. Na minha memória, está eternizada. E, realmente, essas medalhas são as mais importantes da minha carreira. Já cheguei a ganhar muito mais dinheiro, com outras conquistas, mas essas, embora eu não tenha ganhado nenhum valor financeiro, mas essas, sem dúvida nenhuma, para mim, para minha esposa, para o meu filho, que na época tinha meses, para o meu pai e para a minha mãe, que, na minha opinião, são os maiores vencedores nessa vida da família Binda Glasser, deficiente. O meu pai e a minha mãe, sem dúvida nenhuma, são os maiores vencedores e são os maiores merecedores dessa medalha.